Alô, aqui quem vos fala é a Cira Cristina para mais um vídeo no meu canal e essa semana vai estar muito legal porque eu vou começar a trazer uma série a respeito de farinhas com relação à dieta low carb, para você ter um maior conhecimento com relação às farinhas o que você deve ou não utilizar, qual é o custo-benefício de cada uma quais são as melhores para você, a sua alimentação, para você fazer nas suas receitas com relação ao foco da dieta low carb lembrando, a dieta low carb foi a dieta que eu aderi que realmente teve grande resultado na minha vida com baixas perdas com relação à parte nutricional no meu organismo, ok? hoje, lembrando também que a dieta low carb tem quatro fases e é uma diminuição considerável, entendeu? da redução do carboidrato então, nas primeiras fases, na primeira fase, segunda realmente é uma redução significativa do consumo de carboidrato então, você vai sentir exatamente isso, mas depois você vai se ajustando e com o tempo, quando você introduzir o exercício físico você vai perceber que você vai introduzindo um pouquinho mais fazendo um pouquinho mais desse ajuste com relação ao seu carboidrato nós não vamos falar disso agora, mas nós vamos falar da farinha hoje eu trago uma farinha, o conhecimento da farinha de arroz exatamente isso para você hoje eu trago, vamos falar sobre a farinha de arroz a farinha de arroz, ela não tem glúten isso não significa, entendeu? que com glúten ou sem glúten, entendeu? você não vai emagrecer existe também a farinha de glúten para quem não sabe, também ela pode ser utilizada não é o que eu vou falar agora, mas ela também existe é a proteína, é a proteína que você retira da farinha de trigo é o glúten a farinha de arroz, ela teve uma conotação ficou muito na moda, todo mundo ficou muito vamos comer farinha sem glúten, farinha de arroz querido, esquece, isso é mito não é uma verdade a farinha de arroz, ela é boa, sabe para quem? para celíaco, para quem é intolerante para quem tem resistência, para quem tem alergia ao glúten então a farinha de arroz é bom para isso lembrando também que a farinha de arroz é altamente, ela tem em cada 100 gramas ela tem 80 gramas de carboidrato calórica então já é uma farinha que você já desconsidera desde aí lembrando também que nos seus componentes bioquímicos duas coisas que eu ressalto nessa farinha é o baixo índice de cálcio e de magnésio para um adulto e principalmente para mulheres acima de 50 anos que necessitam de um pouco maior de consumo de cálcio e de magnésio para uma saúde nos ossos e para uma saúde no coração vai precisar desse consumo um pouquinho maior então na verdade assim, o consumo no adulto de cálcio diariamente é de 1.000 a 1.500 miligramas por dia na farinha de arroz tem 10 miligramas a cada 100 gramas e na farinha de arroz do magnésio é de 300 a 400 miligramas que um adulto precisa no consumo diário e na farinha de arroz tem 35 miligramas tem vitamina B6, tem sódio, tem potássio, mas tem algumas fibras 13 gramas de proteína também não vai poder ser usada na dieta low carb que você tem que aumentar um pouco mais dessa proteína então é uma farinha que eu já desconsidero logo de cara para redução de peso também, se você não fosse fazer por exemplo uma dieta sem fosse dieta low carb cara, também não seria o ideal para você essa opção mas antes que a gente continue não esquece, dá o seu like, compartilha se inscreve no meu canal porque esse conteúdo, carinha, que mora logo ali é excelente olha só o que eu estou falando para você presta atenção dá o like, não esquece, tá bom? mas voltando aqui então com relação a farinha de arroz é exatamente isso o que você vai obter em termos de custo-benefício é muito pouco então, farinha de arroz, meu querido, nevermore mas eu vou desprezar essa farinha de arroz de forma alguma hoje eu trago para você uma receita de algo que eu descobri que, cara, você vai ficar chapado eu trago uma receita de acaçá quem não sabe o que é acaçá é, vamos dizer uma comida do candomblé eu acredito que tenha um de gin africana exatamente lá na Bahia o meu acaçá não é original é um acaçá realmente fake mas nesse acaçá eu acrescento leite de coco então você dá mais qualidade a tua receita com farinha de arroz então por isso que eu decidi em vez de fazer uma panqueca alguma coisa desse tipo eu trouxe o acaçá por quê? porque eu acrescentei leite de arroz o leite de coco então ela deu um up nessa receita é uma receita realmente como eu já falei anteriormente do candomblé e se tem alguém aí que entende um pouco mais do que eu porque eu realmente não sei ela tem todo um preparo um ritual é feito em folha de bananeira tem que ser em forma triangular então ela tem um preparo então como eu também não sei mas quem souber desse preparo desse ritual quem tiver mais conhecimento pode deixar aí nos meus comentários fala mesmo como é que é a gente quer saber e porque eu achei muito interessante eu sempre falo para as pessoas que a gastronomia ela está realmente ligada à cultura de cada povo eu respeito muito muito mesmo a comida e a cultura de cada povo já fui para diversos países então eu posso dizer que realmente isso é algo extraordinário quando você tem conhecimento das outras comidas dos outros preparos isso te acrescente e te ajuda muito nas suas preparações ok? então você vai ficar aí na sequência com esta receita maravilhosa no dia de hoje você vai aprender a fazer uma caça fake ok? porque eu não sei fazer realmente o original mas que serve como acompanhamento vai ser muito bom nas suas preparações vai dar um up porque eu acrescentei o leite de coco e é uma receita queridos eu experimentei você vai experimentar é sensacional ok? fica aí com essa receita e se prepara para viver o novo na alimentação da sua vida fica aí vamos lá? então dando continuidade a nossa receitinha eu vou deixar a receita embaixo para vocês vou bater no meu liquidificador aqui eu tenho leite de coco eu vou deixar todas as medidas mas nós vamos ser rápido hoje tá certo? vai ter a minha farinha de arroz integral sal um pouco de leite eu tenho um leite fervendo que já ferveu e eu vou desligar aqui tá certo? e eu vou bater isso no meu liquidificador até ficar né? uma massinha homogênea e na sequência a gente vai fazendo como é que a gente vai cozinhar isso daí ok? então meus queridos agora é o seguinte eu já bati meu leite de coco tá certo? meu leite minha farinha de arroz um pouco de sal aqui eu fervi né? o restante do leite eu vou pôr as medidas para vocês não precisam e vou explicar também o passo a passo aqui ó ela já ferveu o leite e eu vou deitar este mingauzinho né? aqui tá certo? e a gente tem que ser rápido para não ele empelotar isso tudo tá em fogo alto tá certo? deixa eu pegar um pouquinho que tá aqui tá em fogo alto e depois que ele tiver já meio mingauzinho eu levo para o fogo baixo então agora já tá formando bolinha né? tá parecendo um mingauzinho o que que eu vou fazer agora? eu vou levar para o fogo baixo tá certo? foguinho baixo e vou deixar cozinhando por mais um tempo e agora agora eu não vou precisar mexer tanto vou deixar ele para não ele empelotou tá lisinho ó o creminho tá lisinho deixa eu mostrar para vocês aqui tá? o creminho tá lisinho e agora eu vou deixar ele cozinhando um pouquinho mais para ele endurecer ele vai ficar na consequência de um mingau tá certo? e a gente vai indo na sequência não esquece já sabe ó tá certo? voltamos já então agora ele já virou um mingau ó tá lisinho e eu vou fazer o seguinte vou colocar em vez de colocar numa forma eu vou colocar nesses potinhos eu coloquei betumei com azeite tá certo? vou colocar tá pelando da canta e vou levar para a geladeira para ele endurecer ok? ó como ficou o mingau ficou o mingau mesmo ui que tá quente Jesus olha já dei uma experimentada gente que tá bom hein? é eu não podia você sabe né? eu não consigo tem que experimentar um pouquinho né? né? para saber como é que ficou olha que creme maravilhoso tá vendo como é legal a gente conhecer as receitas do mundo? entendeu? eu adoro isso adoro 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 andar por esse mundo quero que o coronavírus acabe logo né? porque ó já tá até endurecendo já então quando ele gelar ele vai ficar bem durinho ó o cheiro é bom tá certo? e na sequência nós vamos bater uma batidinha né? pegar sentar e tirar as bolhas de ar tá? e a gente volta já e agora pessoal a hora da verdade vamos saber se essa essa é caça fake que eu fiz né? vamos ver se ficou bom e vamos ver se vai sair inteirinho da forma né? quando vocês forem desenformar sempre pega aqui do lado ó ele tem que tá soltando ó isso significa que é quase 100% de chance que vai dar certo vamos virar na mão tá teimosinho olha que lindo que ficou esse é caçar e realmente vamos transferir pro prato sem quebrar né? lógico vamos pegar uma colher eu tinha que tirar no prato né? mas resolvi tirar na mão mas assim mesmo ó pode ser usado como uma entrada e agora meus queridos chegou a hora mais horrorosa né? disso tudo que é experimentação vamos voltar aqui pra mim e vamos vamos ver como é que ficou esse essa receita de hoje que eu trouxe pra vocês o bom parece um pudim salgado de coco coisa cara boa ó com uma entrada nossa hum ah gente coisa boa veja que eu não posso comer muito isso aqui porque né? mas ó fica bom ó eu vou falar uma coisa sem sem absurdo nenhum se colocar uma gelainha nisso aqui salgadinho assim nossa olha quem criou esta receita meu muito obrigado tá certo? então hoje nós falamos sobre a farinha de arroz né? realmente assim quais são os seus benefícios né? porque eu trocar ó tá vendo deu super certo nessa receita se você fosse fazer um bolo eu sei que teria grandes dificuldades ela fica um pouco mais ressecada né? mas aqui ficou olha show show de bola entendeu? recomendo fazer uma caçada uma caçada com farinha de arroz leite de coco né? que se torna até potencializa um pouco mais torna essa receita um pouco mais saudável né? e leite e sal olha tem leite de coco farinha de arroz integral leite um pouco de sal quatro ingredientes olha receita boa pra caramba tá certo? pra você meu querido eu deixo aí o meu ebook seis passos pra você perder peso definitivamente abaixa dá uma lida vê como é que começou o emagrecendo 40 mais né? no meu blog lá emagrecendo 40 mais ponto com né? no meu no meu no meu instagram emagrecendo 40 mais visita lá minha página eu posto todo dia coisa boa receita também aconselhamento eu falo muito sobre ansiedade né? o que está aqui dentro da sua mente a nossa relação com a comida porque eu vejo que as pessoas têm grandes dificuldades né? em começar enfim relacionados realmente a tudo isso né? aos problemas psicológicos né? tanto é que hoje as relações com a comida elas estão envolvidas realmente com o que está dentro da sua mente os vícios que acontecem com relação às farinhas ao açúcar refinado que é uma cocaína cocaína que vicia mesmo né? pra você se se libertar desta cocaína é um negócio louco tá certo? meu minha dieta de 21 dias pra você pra perder de 5 a 10 quilos de gordura corporal gordura não é você tomar um chá e achar que perdeu umas gramas que tá tudo resolvido não lindona para com isso tá certo? de 5 a 10 quilos de gordura corporal tem aplicativo vão te acompanhar tem receita sabe? você vai ser orientada não perca tá? vou deixar também um ebookzinho aí falando sobre doces pra quem gosta como eu que adoro doces mas doces diets lights fitness pra você não ficar com aquele sentimento de culpa e realmente não estragar a sua reeducação alimentar e a sua dieta tá certo? que ficou comigo até agora um beijo um queijo e até a próxima meu querido quando a gente vai continuar falando de coisa boa te espero ok? tchau tchau